Quando você teve essa experiência, começou a ser acompanhado pela comunidade, como ficou a questão da homossexualidade na sua vida depois da conversão? Guto, é até bom você tocar nessa ação tu mesmo, porque é o tipo da coisa. Eu vivo o celibato. Certo. Depois que você teve a experiência, você tomou essa decisão? Eu tomei essa decisão de celibato. Como é que se diz? Deixar de ser homossexual não deixa. Não deixa. É um termo que não deixa. E é isso que o catecismo fala. Mas eu não pratico a homossexualidade. Certo. Eu não pratico de jeito nenhum. Então eu resolvi viver uma vida de celibatária. Agora, isso foi de você? A formação da comunidade lhe ajudou a ver isso? Como que foi? As formações abriam muito meus olhos para isso. Porque na realidade, cada um vive a sua vida. Claro, claro, claro. Mas dentro da nossa igreja, dentro do que pede o catecismo da igreja católica, é pecado. É pecado. Eu sou totalmente contra essa historiezinha aí de não sei o que de gênero. Porque eu não sei o que de gênero. Certo, certo, certo. Ideologia de gênero, eu não gosto disso. E assim, Deus, Jesus, ele não faz a sepsia de pessoas. Sim. De jeito nenhum. Então, Deus ama o pecador. Ele não ama o pecado. Isso. E através das formações com o próprio Padre Monteiro, os acompanhamentos com nossos formadores, aí a gente vai vendo tudo aquilo, Guto, e vai sabendo que o melhor é a gente deixar e seguir a Jesus, né? Da maneira como ele nos pede, né? E eu me sinto feliz, assim. Eu não sinto falta nenhuma de estar em festa. Eu não sinto falta de praticar uma sexualidade, não. De jeito nenhum. Não sinto. Me sinto feliz. Eu sinto triste quando eu estou afastado da comunidade. Certo. Aí eu me sinto triste. Mas enquanto há esse negócio de festa, essas coisas, para mim... Eu não sinto feliz.